Pessoal, estamos aqui de novo, ó, malas prontas, esperar mais uma, partiu mais uma aventura, tem uma linha aqui, ó, mochilinha, então é isso aí, pessoal, nos aguarde que tem mais coisa por aí, partiu mais um destino, até a próxima, uhul! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Just admit it, you're imprisoned Try to be free It's getting high, with no friends around Believe me when we lie, our life is falling apart Love is a shell, my darling It's getting high, with no love around Chegamos em Madrid Agora vamos tirar nossa primeira impressão Fomos no hotel rapidinho, deixando essas coisas Na verdade eu não mostro E saímos para comer alguma coisa Olha o que nós achamos aqui Sem mantaditas Pois é, comemos e depois saímos na praça Para dar uma volta na noite E ver o que que tem de bom em Madrid, né? Olha só Essa praça estava lotada, gente E o calor Estava E o calor Para cada um, digamos assim Gente de noite, muito animada Que cidade viva Muito bonito Muito bonito Minha primeira impressão Nossa, eu sou suspeita de falar, né? É Porque para mim qualquer lugar tem as suas peculiaridades Sua beleza Cada lugar é um lugar Então, para mim, cada lugar tem a sua beleza Essa praça é muito linda Lembra muito a praça daqui de Portugal, né? Praça do começo Eu não vou falar o nome aqui das praças, pessoal Porque eu sou muito ruim de gravar os nomes Mas eu falo pra vocês Que Você vem pra cá Você vai aí pra Madrid Você vai se divertir muito Principalmente de noite Porque estamos no inverno Desculpa aí que eu estou me engasgando um pouco Estamos no verão Que inverno, que nada É um verão muito forte Tá muito calor Viajamos o dia inteiro E chegamos Já era Tipo 5 horas da tarde E Saímos um pouco pra caminhar Pra Pra comer alguma coisa Como eu já falei Pra ver tudo Como que era Mais ou menos E amanhã Vou mostrar mais pra vocês, tá? Nós Chegamos um pouco cansados Que apesar de a gente Sentado e tal Olhando aquelas beleza Que eu fui mostrando pra vocês Na estrada Mas mesmo Que eu fui mostrando pra vocês 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 Do you think the magazines Will always be right? Que eu fui mostrando pra vocês Que eu fui mostrando pra vocês Que eu fui mostrando pra vocês Just admit Eu fui mostrando pra vocês Que eu fui mostrando pra vocês Que eu fui mostrando pra vocês Obrigado. 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 Obrigado.